Questão 86 do Enem Prova Amarela com as seguintes correspondências É uma questão basicamente interdisciplinar Ele fala que pesquisadores encontraram aí o DNA de ossos de um mamute E esse DNA basicamente tinha aí uma idade singela de 28 mil anos E a técnica utilizada para datação, para conferir essa idade Foi a técnica de carbono 14 Bom, o que acontece é que o carbono tem vários isótopos na natureza Você tem isótopo 12, lembrando que um isótopo é aquela espécie que possui o mesmo número atômico Mas se difere através do seu número de massa pelo resultado da variação do número de nêutrons no núcleo Então nós temos carbono 12 e carbono 13 sendo os dois estáveis E o carbono 14, que ele é instável E consequentemente radioativo Na atmosfera a gente sabe quantificar aí A gente vírgula, né? Os químicos conhecem a quantidade que nós temos de carbono 12 e carbono 13 Bem como o carbono 14 Só para você ter uma ideia Para cada um átomo de carbono 14 que a gente encontra aí na atmosfera Nós temos aí um trilhão de átomos de carbono 12 É uma parte por trilhão, é a concentração, digamos assim, de carbono 14 na atmosfera Sabendo disso, a gente já chega na alternativa correta Porque ele fala para ele A técnica de hidratação apresentada, aliás, no texto só é possível devido A proporção que nós temos do carbono 12 para carbono 14 na atmosfera Então já pode marcar a alternativa letra A Muita gente confundiu essa questão, porque ele fala Sabendo, claro, que o carbono 14 é instável No seu processo de, basicamente, decaimento Então muita gente marcou a alternativa letra D, por exemplo Que falava da emissão do carbono 12 pelos tecidos dos organismos após a morte Então teve um pouco essa confusão Faz sentido, claro, o que ele coloca aí no item Mas não é bem necessariamente a emissão de carbono 12 Tem esse tipo de coisa Fixação de maior quantidade de carbono Enfim, os itens davam um pouco para confundir Mas a alternativa letra A, sem dúvida alguma Pela quantidade de carbono 14 para carbono 12 na atmosfera Bom, falando um pouquinho mais sobre a técnica Ou pelo menos do carbono 14 A gente sabe o seguinte Lá na alta atmosfera O nitrogênio de massa 14 Consegue absorver nêutrons Partícula aí, que tem uma unidade de massa e zero de carga Ele absorve esse nêutron Há um processo de transmutação do nitrogênio em carbono Cuja massa é 14 Então nós chegamos aí à transformação e à formação do carbono 14 Com a emissão de uma outra partícula Que nesse caso é o próton Esse carbono 14 Ele é rapidamente oxidado na atmosfera CO2 De óxido de carbono Cujo átomo de carbono justamente apresenta a massa 14 Esse O2 chega aqui na Terra através da fixação Feitas pelas, principalmente pelas plantas No processo conhecido por fotossíntese A fotossíntese, então, fixa o carbono 14 Nos tecidos vegetais, nas suas biomoléculas Formando plantas As plantas aí são comidas, digamos assim Servem de alimento, né? Para animais Então elas são incorporadas no organismo de um animal Através da alimentação Que vai aumentando a sua quantidade, claro À medida que ele vai subindo na cadeia alimentar Bom, então nós temos, nós, organismos vivos Plantas, animais, nós temos carbono 14 no nosso organismo É claro, numa quantidade bem pequena Porque a gente sabe da proporção existente De carbono 14 para o carbono mais abundante, que é o 12 Mas após a morte, o que começa a acontecer é um processo de decaimento radioativo Esse decaimento, então, o carbono 14 Ele vai se transformar aí em nitrogênio novamente Com a emissão de uma partícula beta Perceba que a massa, ela é conservada Então são isóbaros entre si O número atômico também é conservado Sempre que eu emito uma partícula beta Eu tenho aumento em uma unidade do número atômico Número atômico 6, 7 aqui, menos 1, 6 Então está correto Bom, os cientistas conseguem, então, quantificar A quantidade que nós temos de carbono 14 no organismo Através daquilo que é conhecido por tempo de meia-vida O tempo de meia-vida, para o decaimento Metade da quantidade de carbono 14 transformar em nitrogênio É de 5.000, aproximadamente, 5.730 anos Esse é o tempo de meia-vida Sendo assim, a gente vai quantificando a quantidade que nós temos Sempre fixa no organismo À medida que ela vai se reduzindo à metade Cada vez que se reduz à metade Sabe-se que se passou um total de 5.730 anos Coisa pra dedéu Beleza, questão bonitinha Marca lá a alternativa letra A Espero que você tenha acertado essa questão Um abraço, tchau Estude 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 Obrigado.